Hoje revelarei um segredo antigo e poderoso, uma oração oculta para a manifestação de prosperidade, riqueza e abundância do livro escondido de Saracida. Então, se você está em busca de uma vida de riqueza e abundância, este vídeo foi feito para você, e acredite, essa é uma resposta de Deus às suas orações. Seja bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. E vamos ajudar este canal a crescer mais e mais a cada dia. Você já ouviu falar do enigmático Livro de Saracida? Este é um daqueles segredos bem guardados, um tesouro antigo que tem sido sussurrado nas sombras e passado de geração em geração. Dentro de suas páginas reside um conhecimento profundo e misterioso que muitos consideram uma chave para desbloquear os segredos do sucesso, prosperidade e sabedoria. Mas afinal, você sabe o que é o Livro de Saracida? O Livro de Saracida é uma obra que não faz parte das escrituras hebraicas tradicionais e é muitas vezes desconhecida pelo grande público. No entanto, entre aqueles que desvendaram seus mistérios, ele é reverenciado como um guia oculto para uma vida de riqueza, abundância e sabedoria. Este livro antigo é repleto de ensinamentos valiosos e conselhos que se estendem muito além do que você encontraria em qualquer biblioteca convencional. Nele, você encontrará princípios de conduta, sabedoria prática e segredos para atrair riqueza e prosperidade. Os detalhes exatos de sua origem e autoria permanecem envoltos em mistério, o que apenas acrescenta à aura de segredo que o rodeia. Aqui está o que faz desta oração algo verdadeiramente excepcional. Diz a lenda que todos que a praticam experimentam mudanças financeiras extraordinárias em suas vidas. É como se o universo conspirasse a seu favor, abrindo portas para a abundância e prosperidade. Mas como algo tão poderoso pode ser mantido em segredo por tanto tempo? Então, se você deseja transformar sua situação financeira e abrir as portas para um futuro próspero, fique ligado. Esta é uma oportunidade única para mudar sua vida de maneiras que você jamais imaginou. No capítulo 40, 24, diz assim, Os amigos e a companhia dos pobres são a alegria da vida, mas o que prospera viverá longamente. Essa passagem pode ser vista como um lembrete de que buscar a prosperidade material, ou seja, o sucesso financeiro, é uma parte legítima da vida e pode levar a uma vida longa e cheia de oportunidades. No entanto, ela também enfatiza que a verdadeira alegria da vida está em relacionamentos significativos e na empatia pelos menos afortunados. Quando o autor diz, Os amigos e a companhia dos pobres são a alegria da vida. Isso destaca a importância de cultivar amizades genuínas e de compartilhar com aqueles que podem estar enfrentando dificuldades financeiras. Essas relações enriquecem a vida, proporcionam apoio emocional e promovem uma sensação de comunidade e empatia. E quando ele diz, Mas o que prospera viverá longamente? Essa parte reconhece que a prosperidade material pode contribuir para uma vida longa e estável, uma vez que, em muitos casos, ela pode proporcionar acesso a cuidados de saúde, conforto e segurança financeira. Portanto, a interpretação equilibrada desta passagem é que buscar a prosperidade financeira não é condenável, mas é importante não fazê-lo à custa de valores éticos e humanos. A verdadeira plenitude da vida envolve uma combinação de prosperidade material e relacionamentos significativos, solidariedade e compaixão pelos menos afortunados. A mensagem central é a busca de um equilíbrio entre prosperidade e valores para alcançar uma vida longa e satisfatória. Agora encontre um lugar tranquilo, calmo, confortável, mentalize o seu pedido e vamos orar. Ó sublime Senhor, divino arquiteto e sustentador soberano da criação, com venerável deferência, vos invoco neste momento de reflexão. Curvo-me perante a sabedoria ancestral esculpida nas páginas do livro de Sirácida e reconheço a profundidade insondável de suas parábolas. Pai Celestial, nesta hora solene, expresso meu reconhecimento pelo dom inapreciável da amizade e pelas regaladas alegrias que ela prodigaliza às minhas existências. Compreendo que a verdadeira opulência habita nas ligações humanas, na compaixão e na fraternidade solidária. Suplico que me ensineis a fomentar e apreciar tais vínculos, fontes inesgotáveis de deleite e alento. Meu coração se inclina também para aqueles desprovidos, os necessitados e os desfavorecidos, que frequentemente enfrentam adversidades intransponíveis. Concedei-me a graça de ser sensível às suas vicissitudes, estendendo uma mão compassiva e compartilhando o que tenho para alçar conforto e esperança. Ó Senhor, anelo por uma existência longa e florescente, não unicamente para mim, mas igualmente para todos quantos me cercam. Concedei-me, por vossa clemência, saúde, bem-estar e prosperidade em minhas jornadas pessoais. Que eu possa buscar o incremento terreno com retidão, partilhando minhas dádivas com os necessitados. Que minha vida possa fulgurar como luminares de caridade, clemência e liberalidade. Dignai-me a viver segundo esses postulados e a encontrar a suma aventura na companhia dos amigos e na assistência aos menos afortunados. Em vosso santo nome, solicito que abençoeis meus caminhos com prosperidade, riqueza e abundância, de modo que possa, por meio de minhas ações justas, tornar possível a realização desses desejos em minha vida. No caminho da riqueza, encontro o meu propósito. A prosperidade é meu destino e minha jornada. Recebo com gratidão as bênçãos do universo e as uso com sabedoria e responsabilidade. Amém.